Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe os teus planos, os teus projetos, que Deus te dê o poder de realização, de viver, não ser simplesmente um sonhador, uma pessoa que deseja tanto e não vive nada, não alcança nada, porque Deus nos deu a capacidade. O poder, ele coloca em nós o querer, como nos dá o poder para realizar. Provérbios 8 diz assim, ó, agora meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouça o meu ensino, nós temos direção para tudo e todas as áreas, através da palavra. Sejam sábios, não rejeitem. É ser sábio, não rejeitar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus projetos, ou quais são as suas dores. Mas você sabia que tem resposta e direção para todos eles nas Sagradas Escrituras? Você sabia que a felicidade está mais perto do que você imagina? Olha que lindo, feliz é aquele que me ouve. Às vezes a gente escuta tantas coisas, mas não ouve o entendimento. Olha o que diz, vigiando dia após dia, diante das minhas portas. Sabe aquela viúva que diz em Lucas 18, que todos os dias batia a porta do juiz inico? Julga minha causa, julga minha causa. Ela foi justificada pela perseverança, mas aqui, ó, vigiando, vigiando. Eu estou ali alerta, o que Deus está falando, o que Deus está direcionando, quais as promessas que Ele tem para mim, quais as promessas que Ele tem para o meu ano, dez vezes mais. O que? Tudo. Graça, unção, favor, energia, prosperidade, tudo. Esperando na entrada da minha casa. Essa é uma direção. Talvez, muitas pessoas dizem assim, Ah, o que vai me adiantar? Do que vai me valer? Está aqui, ó. A Bíblia diz que, no livro de Malaquias, muitos faziam esse questionamento, Do que me adiantou? Serviu o Senhor? E o Senhor estava ouvindo. O Senhor estava ouvindo e escrevendo, aqueles que criam as palavras de fé e as palavras de incredulidade. Mas aqueles que estavam falando palavras de fé, ele escreveu o nome deles no memorial, e ele disse, Então vocês vão ver a diferença, daquele que me serve, para aquele que não serve. Sabe por quê? Pois quem me encontra, encontra a vida. Sabe por quê? Muitas pessoas estão sem vida, infelizes, amargas, pois quem me encontra, muitos não encontraram. Encontra a vida. E alcança o favor do Senhor. Encontra o Senhor. E você vai encontrar o favor do Senhor para a sua vida. Mas tem uma coisa. Mas quem peca contra mim, violenta a sua própria alma. Quantas pessoas estão violentando a sua própria alma, a sua própria vida. Todos que têm desprezado as palavras do Senhor, tem violentado a sua própria alma. Não faça parte desse grupo. Ele tem vida e vida em abundância para você. Ele tem um ano estrondoso para você. Quem o encontra, encontra o favor. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, que essa mensagem faça sentido. Nós estamos numa era em que as pessoas têm encontrado tantos meios, buscado tantas ferramentas para viver independente do Senhor, como se isso fosse possível. Como se a prosperidade, a realização profissional, como grandes feitos, como muitos vêm se gabando, fosse o suficiente para que uma pessoa vivesse, tivesse vida. Tua palavra diz que quem o encontra, encontra a vida. mas quem o despreza, é como se estivesse violentando a sua própria alma. Abençoe todas as pessoas que oram comigo. Que coloca sede e fome no coração de cada um. Sede fome do teu Espírito, sede fome da tua palavra, sede fome por andar com o Senhor. Que o Senhor possa cumprir os projetos poderosos que o Senhor tem com ela e através dela. Abençoe os projetos de conquistas de cada um que ora comigo nesse momento. Que esse ano seja um ano estrondoso, um ano de grandes avanços, de grandes realizações na vida de todos aqueles que oram comigo nesta manhã ou neste dia. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Deixe seu like, seu comentário e compartilhe abençoando a vida de outras pessoas. Tenha um dia incrível. Forte abraço.